Bom dia, nobres ouvintes da rádio Mar FM oitenta e sete vírgula nove, programa Fala Comunidade. Hoje é segunda feira, vamos para a penúltima edição do ano da crônica musical do futebol baiano no Brasileirão dois mil e dezessete. Quem não lembra do antigo quadro do Domingão do Faustão, A Ponte do Rio que Cai, ao ouvir esta musiquinha de fundo. A brincadeira foi inspirada no filme A Ponte do Rio, mas o que isso tem a ver com a nossa crônica musical? O jogo do Vitória ontem foi contra a ponte e a motivação para o triunfo? Quem perder cai ou fica perto disso? Na disputa entre a macaca e o leão, não há dúvida de que o primata se equilibra muito melhor e tratou de balançar a ponte o melhor, as redes para o leão cair. Aos seis minutos, Luca. Mandou Vitória ficar no seu mundinho e abriu o marcador. Tô bem aí, tô bem aí, vem falar dos seus problemas que eu não vou ouvir. Para desespero ainda maior do torcedor rubro-negro, a macaca ampliou o placar, as chances de sair da zona e as chances de rebaixamento do Vitória aos quinze minutos em pênalti cometido por o Alassie e convertido por Danilo Barcelos. Tô nem aí, tô nem aí. Porém, se equilíbrio é com a macaca, a garra é com o leão. Isso após um divisor de águas na partida, a expulsão do zagueiro Rodrigo da Ponte em ação inusitada. Em pleno novembro às ives, ele quis fazer exame de próstata entre eles, meteu o dedo e passou a mão no foreves do atacante do Vitória. Assim, compadre, assim, deixa eu ver como é que tá o bagulho. Hum, cheiroso, hein? Opa, que porra é essa? Que isso, rapaz? No cu não, rapaz, tá maluco? Que porra é essa, rapaz? O feitiche foi visto pelo técnico e jogadores do banco de reservas do Vitória, que alertaram Bandeirinha, que chamou a atenção do árbitro e este expulsou o tarado. Com jogador a mais, o Vitória partiu pra cima, desperdiçou inúmeras chances e encontrou o caminho do gol a partir dos doze minutos do segundo tempo, quando André Lima desviou de cabeça e diminuiu o prejuízo. Faminto, o Leão continuou melhor e um minuto depois empatou o jogo com ele, o Menino Treloso. Menino Treloso. Insistindo na pressão, o colombiano Sebastião Trelles fez o gol da virada. Vira, 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 vira. Ah, que isso, elas estão descontroladas. Descontrolada, a torcida da macaca arrancou o alambrado, invadiu o gramado e foi aquele corre, corre, pega, pega. Oi, corre, corre, corre. Pega, pega, minha. Oi, corre, corre, corre. Pega, pega, minha. Momento de ver a solidariedade entre irmãos. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. No desespero, jogadores da ponte como Nino Paraíba, ex-Vitória, buscaram proteção no vertiário do Leão e foram acolhidos. Com participação fundamental do presidente da Federação Baiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues, após muito embrólio, a partida interrompida aos 38 minutos foi encerrada. O pulso ainda pulsa. O Vitória sendo Vitória, acelerando os batimentos cardíacos do torcedor e vencendo fora de casa. O rubro negro subiu para a 15ª colocação com 43 pontos, vencendo no saldo de gol o Curitiba, de volta à portaria. Alô, porteiro! O Leão Pernambucano, que no sábado venceu fora de casa e deu uma saídinha da zona para respirar, voltou e é o 17º colocado com 42 pontos, com a mesma pontuação. O Havaí é o 18º colocado. Já a Ponte Preta... Pega o elevador, a sua mala e vaza... É a vice-lanterna e está matematicamente rebaixada juntamente com o Atlético Goianiense. A ponte caiu e a coisa ficou feia. Já na Arena Fonte Nova, a Chapecoense chamou o Bahia à realidade. Caia na real, viver de ilusão, não faz bem. Deu um beliscão suficiente para acordar do sonho de ir para a Libertadores. A Chape saiu na frente aos 45 minutos do primeiro tempo com o Wellington Paulista. E mesmo pressionando durante todo o segundo tempo, o Tricolor não conseguiu um empate. Teve até um pênalti, mas Edgar Júnior desperdiçou. O resultado derrubou o Bahia para a 11ª colocação com 49 pontos. E eu vou ficando por aqui. Sempre num oferecimento da MS Turismo, Lazer e Eventos. Acesse a fanpage da MS e lá no facebook.com barra site Jornalizando, saiba muito mais sobre as programações da MS. Ednei Dantas, Segurança na Informação, Jornalizando sempre no Fala Comunidade.